Olhando este mundo ele viu grande multidão Olhando este mundo ele viu grande multidão Andando sozinho, sem que nada não Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz Quem passou por ele, sentiu compaixão A rosa no chão, sem que nada os pães Sem que nada os pães A rosa no chão, sem que nada os pães E tenha fé, minha rei Oh, Senhor Ternão Agora seu sangue vertendo, caindo no chão 10 dias morrendo, oh, que solidão No terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa verde de novo brotou Jesus é o rio dos pães, a rosa que salva A rosa que salva, a rosa que salva, a rosa que salva E a rosa que salva, a rosa que soca A rosa que salva, a rosa que salva, a rosa que salva com Deus Oh, que soledade No terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha de novo brotou Jesus é o Filho dos Vais, a rosa que está E a rosa vermelha de novo brotou 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 Jesus é o Filho dos Vais, a rosa vermelha de novo brotou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL